Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar como ligar, desligar a tela do seu Xiaomi quando ele estiver bloqueado com apenas dois toques de maneira muito simples e muito fácil, eu vou mostrar como habilitar esse recurso mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente então vamos lá? Primeiramente você vai ter que acessar as configurações aqui do seu celular Android então beleza? E aqui nas configurações você vai descer e procurar pela opção tela sempre ativa e tela de bloqueio então localizou, selecionou então pessoal, aqui na seção de configurações de tela de bloqueio a gente vai ter ali suspender, levantar para ligar a tela e nós temos a opção que a gente está procurando que é toque duas vezes para ligar ou desligar a tela do seu dispositivo quando ele estiver bloqueado então basta habilitar essa opção que a partir de agora, quando o seu celular estiver bloqueado com a tela apagada basta dar somente dois toques na tela que ele vai ativar ela, que ele vai ligar a sua tela e você vai poder ver ali a data, a hora algumas notificações e se você quiser desligar a tela, basta dar outros dois toques que vai apagar a tela do seu smartphone então pessoal, esse foi o vídeo então esse é o recurso espero que vocês tenham gostado então se inscrevam no canal deixem o seu like um grande abraço e até a próxima valeu! Tchau! 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 Tchau!